O governo do estado do Maranhão Secretaria de Cultura Sou Rodrigo Mendes Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscarem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Sou Rodrigo Mendes Governo do estado do Maranhão Seu melhor do Brasil Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Você tá esperando uma crítica Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscarem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Vai, né, meu? Sou Rodrigo Mendes Governo do estado do Maranhão Secretário de Cultura Ei, tamo! Olha, pegando a minha batida Vem que vem Você tá achando que vai Vai, não vai esquecer não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute aí meu coração Por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor é meu Só você não perceber Que está bem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor é meu Só você não perceber Você tá achando que vai Não vai esquecer não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escute aí meu coração Por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor é seu Só você não perceber Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor é seu Só você não percebeu E só tem eu Vai, não vai ser quem O amor é seu O amor é seu O amor é seu Escute aí meu coração Escute aí meu coração Por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor é seu Só você não percebeu Só você não percebeu Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem O amor é seu Olha a mensagem Olha a mensagem que chegou O coração vermelho Oi amor O amor é seu O amor é seu O amor é seu Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou Sofrendo Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo Nas minhas láxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo Nas minhas láxias E toda raiva passa Na minha vida A cama é bagunçada Tô perto Estaduaia Sou Rodrigo Mendes Vai me ganhar Você mais um Na limposão Olha agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou Sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo Nas minhas láxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo Nas minhas láxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo Nas minhas láxias Toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha vida é como é bagunçada Eu sou Rodrigo Mendes Governo do Estado Maranhão Cê é o melhor do Brasil A minha vida é como é bagunçada Eu sou Rodrigo Mendes Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite tô aí em conto Daquele jeito trajecionado Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe que eu tô me espaçando E o seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu vou só balançada Na rede aluada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A minha pegada, minha batista Eu sou Rodrigo Mendes Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite tô aí em conto Daquele jeito trajecionado Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe que eu tô me espaçando E o seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu vou só balançada Na rede aluada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp e quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Eu vou só balançada Na rede aluada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Eu sou o Rodrigo Mendes Você mais um homem que vem Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou sozinho aqui Comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas de ação na E.O.Z. Tu pensa que eu não vi você passar Na foto amarela Tatuada Eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele modo taxista? Letícia Letícia Só saiu do bar Com você ou com a polícia? Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele modo taxista? Letícia Letícia Só saiu do bar Com você ou com a polícia? Eu sou o Rodrigo Mendes Olha a pegada, olha a batida Vem que vem Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou sozinho aqui Comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar No bar Marcou sete horas de ação na E.O.Z. Tu pensa que eu não vi você passar Na foto amarela Tatuada Eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele modo taxista? Letícia Letícia Só saiu do bar Com você ou com a polícia? Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele modo taxista? Letícia Letícia Só saiu do bar Com você ou com a polícia? Governo do estado do Maranhão Eu sou o Rodrigo Pense Olha a batida Não é o pedala, amigui Vai, amigui Vai, amigui Paga mais uma, bebê Eu sou o Rodrigo Pense É, amigui O nome da Cozano Por onde sou andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, eu espero por você Eu te acompanho, onde quer que eu vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você me assinar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde isso andas que não vem mais viver No mesmo lugar, eu espero por você Eu te acompanho, onde quer que eu vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Estourou Eu sou Rodrigo Mendes Está tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe, é a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, te dei o mundo E pra sempre, e dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Está tudo bem Me pega que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe, é hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu tô bem Tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, tirei o mundo pra sempre E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Vai, volta, vai, 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 vai Pode arrumar as malas que eu vou tirar Você de venda aqui Pode vestir uma roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu não tô nem aí Não deixo o tempo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai me deserdar Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Eu sou o Rodrigo Nens A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Eu vou tirar você do cabaré E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco, sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou a pensão, né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas é na hora da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É na distância da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É na distância da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Logra pra cima, vem Essa é mais uma Essa é mais uma do DJ Estou na batida do swing Rodrigo Mês falando de amor Eu não te quero Olha que você me pediu pra te esquecer Foi só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, não consigo acreditar No que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Rodrigo Mês falando de amor É hora que você me pediu pra te esquecer Foi só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, não consigo acreditar No que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Não sei sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me diz que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Rodrigo Mês falando de amor Eu te quero Rodrigo Mês falando de amor Rodrigo Mês falando de amor Versão Brasileira Sou Rodrigo Mês falando de amor Sou Rodrigo Mês falando de amor Versão Brasileira Versão Brasileira Maravilhoso Mês falando de amor Maravilhoso Mês falando de amor Mês falando de amor Teu cheiro tá grudado no meu cobertor E não me sai da mente, não Um bloco aqui no meu barraco Tá vendo e fazer amor Me sentando gostoso Não olha bandido Dizendo não para, não para Não me senta, não olha Meu gosto pedindo uma euda Eu tô com saudade De te deixar a boca de frente A sua boca chamada de safada No espelhado, no rado e no quarto Com chão de cabelo nessa tapa ou na rada Eu tô com saudade De te deixar a boca de frente A sua boca chamada de safada No espelhado, no rado e suado Com chão de cabelo nessa tapa ou na rada Vem cá Certo, uma boa do governo do Estado do Maranhão Sou Rodrigo Ness Obrigado por falar de vocês Certo, uma boa Vem cá Secretário de Cultura Oh, Pepito! Achou, Pepito! Quem é? Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, já não há razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então casse comigo numa noite no ar Ou na manhã de um domingo a ver o mar Diga sim pra mim Casse comigo na igreja e no papel Vestido branco como o que? Lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim É... Prometo Sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é de... Te juro Sempre é uma nossa encontro Alegria Alegria Felicidade Vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida Meu amor Então casse comigo numa noite no ar Uma manhã de um domingo abri no mar Diga sim pra mim Traça um domingo na igreja no papel Vestido branco com buquê no asmel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sorvimento é de dividir Te juro sempre é uma força em compro Alegria, felicidade vem dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei que você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Olha o Chibinha Essa é a minha banda Rodrigo Neves Olha as cozinhas da Gordeão Alex no baixo Belinda a percussa Olha o Lulu Olha o super choque na bacana Olha o Macbito Valeu Matuba Vocês aí Obrigado